Fala pessoal, aqui é o Fala Luxo da Autoreal Delta. Hoje, dia 10 de setembro, faltou somente um dia para o grande prêmio de 150 milhões de reais da Autofaz da Independência. Você está vendo o ambiente novo aqui? Nós estamos na nossa filial no Shopping Rio McKennedy. Você já conhece o nosso Aldelta, como nós já mostramos nos vídeos anteriores, estamos na nossa filial do Shopping Rio McKennedy. Faltando apenas um dia para o sorteio, nós pagamos a quadra da Mega Sena no concurso passado. Realmente estamos numa maré de sorte, é bom você aproveitar. Nós que já pagamos o prêmio da Mega Sena de 105 milhões de reais. Já pagamos também duas vezes o prêmio principal da Autofaz. Sabe que aqui você tem a garantia, você está comprando loteria com 16 anos de tradição, credenciada pela Caixa Econômica, que lhe oferece toda a segurança para você apostar. Vim mostrar aqui o resultado da quina que estava acumulada e saiu para um bolão. Vem aqui da olhada, estou aqui na aba do site, está aqui nas loterias caixa, você pode fazer isso na sua casa também. Eu vou abaixar aqui, certo? Você vai apertar aqui, clique e conheça os detalhes das apostas e ganhadores. Aqui você pode voltar no concurso anterior, estava acumulado em 7 milhões e 700. Vou clicar aqui, conheça os detalhes das apostas e ganhadores. Dois pedido loteria no Piauí. Um da loteria é Loterias Caixa. Um balão de 5 cotas. O prêmio ainda ultrapassou 60 mil, deu 7 milhões e 662 mil reais. Foram 5 pessoas que mudaram de vida, que apostaram em balão e mudaram as suas vidas. Como mudaram também o nosso prêmio da Mega Sena de 105 milhões de reais que nós pagamos no ano passado. E no nosso prêmio da Loterias Caixa, que nós pagamos agora dia 14 de maio pela segunda vez. E agora temos uma grande oportunidade para vocês. Temos a Loterias Caixa, da independência como já falei, de 150 milhões de reais. Mas antes disso, vem dar uma olhada aqui na Mega Sena, que está acumulada também com 45 milhões de reais. Nós temos aqui um balão fortíssimo com 5 jogos de 11 dezenas. Lembrando que um balão desse, se você for jogar sozinho, você gastaria mais de 10 mil reais. Aqui você investe somente 501 e divide somente com 28 apostadores. Também temos essa fita com 6 jogos de 10 dezenas, aonde as 60 dezenas da Mega Sena estão presentes. Lembrando que esse balão aqui já pagou a quina da Mega Sena em Aquara 3 vezes. É um balão muito forte. Um jogo desse, se você for jogar sozinho, você gastaria quase 6 mil reais. Aqui você investe somente 200 e divide somente com 38 apostadores. Temos aqui também 7 jogos de 9 dezenas, aonde as 60 dezenas da Mega Sena estão presentes. Inclusive, foi nesse balão, nessa terceira linha, que ano passado nós pagamos o prêmio principal da Mega Sena de 105 milhões de reais. É um balão muito forte. Agora um jogo desse, se você for jogar sozinho, você gastaria quase 3 mil reais. Mas aqui no nosso balão, você consegue participar investindo somente 99 reais e dividindo somente com 36 apostadores. Quem sabe você não pode mudar de vida com um balão desse. E o melhor de tudo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 opções diferentes para você escolher. Os nossos 10 jogos de 8 dezenas para 17 cotas já acabaram, certo? Esses aqui também estão acabando, as cotas são limitadas. É importante você entrar em contato agora com a gente. Lembrando que se você mora em Fortaleza, região metropolitana, nós mandamos entregar o balão na sua casa. Se você mora no interior ou fora do nosso estado, nós endossamos o seu bilhete com o seu nome CPF. Pois quando nós endossamos o seu bilhete com o nome CPF, isso torna ele intransferível. E somente você pode receber o seu prêmio na caixa com o nome. Agora eu vou passar aqui para falar da autofácil independência. Como você sabe, os balões de 20 dezenas estão praticamente esgotados, certo? Você pode ir aqui no QR Code conferir se ainda tem. Os 18 dezenas que eu já mostrei, mostrei nos shorts que a gente postou ontem aí no YouTube. Certo? No qual você investe R$1199 também está acabando. Eu vim dar a terceira especial para esse balão de 19 dezenas que também tem cotas limitadas. É um balão sensacional. Lembrando que quando você joga 15 números na autofácil, a sua probabilidade é de 1 em mais de R$3.200.000. Quando você joga 19, ela cai para apenas R$1.843.000. São muitas chances para você ganhar. E um jogo desse, se você for jogar sozinho, você gastaria quase R$10.000. Mas aqui nos nossos balões você tem a oportunidade de participar de um jogo dessa categoria com essa chance de ganhar e investir somente R$353,54. Eu vim falar aqui sobre um super combo com 15 jogos de 19 dezenas que nós temos aqui. Lembrando que nós fizemos 30 jogos de 19 dezenas, 15 já acabaram. Esses outros 15 estão se desgotando. Nós ainda temos esse combo disponível com pouquíssimas unidades. Vamos fazer um cálculo rápido. Um jogo de 19 dezenas, se você for jogar sozinho, você gastaria R$9.690. Se você for fazer 15, você iria gastar... Ou se você for fazer 15, você iria gastar mais de R$145.000, se você for fazer sozinho. Nossos bolões, cada jogo de 19 dezenas custa R$353,54. Você participa de 15 aqui e você tem a oportunidade de participar de um jogo que você pagaria mais de R$145.000, investindo somente R$5.303. É um jogo sensacional, com excelente custo-benefício. Temos pouquíssimas unidades dele. Se você quiser reservar esse combo. Lembrando que um jogo de 19 dezenas a chance é R$1.843, sendo que aqui a gente está jogando com 15, então a chance é multiplicada e é muito maior que isso. Então, se você quer sua independência financeira, essa é a hora. Aposta agora com a gente. Tem um QR Code aqui aparecendo. Tem um número aqui aparecendo no contato também. Tem um link na descrição desse vídeo. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, já pode se inscrever, curtir o nosso vídeo. Vai também seguir o nosso Instagram, arroba lotarial de auto. Faça agora a sua aposta. Vem pro rei do balão que a sua sorte vai mudar. Vem pro rei do balão Vem pro rei do balão inédito. Vem pro rei do balão de auto. Vem pro rei do balão de auto. Obrigado.